Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Hoje à tarde, aqui em Brasília, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, assina dois contratos de investimentos portuários. O primeiro, às três da tarde, é o contrato de arrendamento do terminal de cargas líquidas no porto de Santarém, no Pará. Às quatro da tarde, o ministro assina o contrato de adesão do terminal do Porto do Açú, no estado do Rio de Janeiro, para movimentação de gás natural liquefeito. A previsão dos dois contratos é de R$ 16 bilhões em investimentos. E o governo federal informou ainda que vai leiloar, no dia 22 de março, outras quatro áreas portuárias, três em Cabedelo, na Paraíba, e uma em Vitória, no Espírito Santo. Esses terminais são destinados à movimentação e armazenagem de combustíveis. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro se dedica, durante toda essa segunda-feira, a despachos internos. Ele chegou aqui por volta das oito horas da manhã e ainda não saiu para almoçar. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na TV e nas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho